O Palmeiras continua na cola do Santos, mas começa perdendo para a Ponte Preta. Almir uma e duas vezes. A reação começa no chute de Marcinho. E aí o perigo passa a vir do alto. Primeiro Edmundo, depois Washington de cabeça. E mais uma testada agora Marcinho Guerreiro. Palmeiras 4, Ponte 2.